Neste sábado tem ação de testagem da Covid-19, vai ser das 8 às 11h30 da manhã na Unidade de Saúde Arnaldo Magalhães em Muquiçaba. E não precisa de agendamento, tá? Se você está com sintomas da Covid, vá até lá e faça o seu teste. A pandemia não acabou, nós devemos continuar no enfrentamento contra a Covid-19.